Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na sessão 4. E galera, apesar do novo filme não ter chegado ao Brasil, por conta de uma péssima jogada de marketing da Toei, óbvio que lançar um filme só dois meses depois em outros países seria impossível segurar os spoilers. Pois é galera, imagina se eu esperasse para falar desse filme só em agosto. Tá de brincadeira né? A própria Toei tem lançado trailers que se você juntar todo o material que já foi divulgado, pelo menos metade do filme está garantido. Acontece que após o lançamento desse filme galera, surgem também muitas informações a respeito da produção do mesmo. E nesse vídeo trago algumas atualizações bem legais sobre o filme e também sobre o futuro de Dragon Ball Super. Então, deixe seu like no começo do vídeo para fortalecer o canal e se tu é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva! Assim você não perde sempre que tem vídeo novo! Feito isso, então se liga aí! Galera, uma das primeiras atualizações é sobre a transformação do Gohan. Por que assim? Quando sua transformação foi revelada pela primeira vez, essa onde ele tem olhos vermelhos e cabelos longos, começaram a chamá-lo de Gohan Forma Final. Acreditávamos que esse era apenas um nome adotado pelos fãs, mas foi confirmado que não. A forma final é um nome idealizado pelos próprios criadores, isso mesmo! Esse nome galera, estava nos scripts do roteiro do filme, antes mesmo do Akira batizar essa transformação de Gohan Beast. Os produtores, quando começaram a criar as cenas do Gohan versus o Cell Max, eles chamavam essa forma internamente entre eles ali de Gohan Forma Final. Foi só depois que Akira mudou! Agora, a pergunta que fica é a seguinte, será que Akira fez certo em mudar ou Forma Final era melhor? Conta aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Além disso, o próprio filme confirmou uma continuação, isso mesmo que você ouviu. Lembra que falei que Akira, em sua entrevista, deixou a entender que eles estavam trabalhando em uma nova animação? Pois é, na entrevista ele se referiu a uma animação, que pode ser tanto um filme, como também a volta do anime. Mas basicamente, o próprio Super Hero nos traz a confirmação que teremos sim uma nova produção pro cinema. E saca só! Só lembrando, galera, que a partir desse ponto, teremos aí spoilers do filme, ok? Uma justificativa que os criadores encontraram para não colocarem Vegeta e Goku nessa briga foi porque o cajado do Whis estava coberto por um pote de sorvete, pois é. Com isso, o anjo não conseguiu ver o pedido de socorro da Buma. Só que, nas cenas finais do filme, há uma declaração onde meio que confirma uma nova obra pela frente. E saca só! Após o Whis perceber que seu cajado estava piscando, galera, ele entra em contato com a Buma e pergunta O que posso fazer por você, Buma? Mas ela se mostra infeliz por esperar tanto por ele, dizendo o seguinte ao anjo Ah, Whis, você está tão atrasado! É então que ele diz que sente muito e pergunta se a Buma tem algo pra comer. Ela responde que sim, mas a comida já está fria. Então, ela diz que vê ele da próxima vez. A luz do cajado do Whis, então, desaparece. Ele olha para sua equipe, inclina a cabeça enquanto pensa Oh céus! Eu me pergunto o que foi isso. E aí, uma voz entra, dizendo o seguinte, galera. Então, é só isso por enquanto. É claro que as aventuras em torno das Dragon Balls vão continuar. Vamos esperar a próxima aventura e nos perguntar que tipo de incidente aguarda a todos nós. Pois é. Aqui, claramente, é um anúncio de um novo filme. E não só isso, galera. A conta do Twitter, Super Crônicas, que é respeitado por ter acertado muito sobre o futuro da série, inclusive, foi um dos primeiros a trazer spoilers do Super Hero, disse o seguinte sobre o futuro de Dragon Ball Super. Eu posso confirmar as seguintes coisas. Primeiro, episódios semanais de Dragon Ball após o arco do sobrevivente estão em produção e o anime estará de volta em 2023. Segundo, novo filme de Dragon Ball após o Super Hero está atualmente em pré-produção. A Toei está planejando lançar filmes uma vez em dois a três anos. E é tudo por agora. Bom, pessoal. Apesar de algumas coisas aqui serem ainda especulações, eu estou bem empolgado com tudo o que foi dito. O anime voltando em 2023. Filmes a cada dois a três anos, eu só posso dizer uma coisa. Estão deixando a gente sonhar. Mas é isso. Tu também está empolgado com todas essas notícias? Comenta aqui embaixo, beleza? E como sempre, like se gostaram e compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu. E até o próximo vídeo. Fui!